Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lilia! Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Tô aqui com mais uma dica pra vocês, que é, aliás, uma super dica, tá? E pra você, que é nova aqui no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ou vinda. Espero que as dicas venham pra somar, tá? E pra todos vocês, gente, quero deixar a minha gratidão. Vocês têm somado, ajudado muito o canal deixando o seu like, tá? Realmente, isso soma e eu tenho visto no engajamento do canal, tá? Muito obrigada de coração. Vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lili? Vamos para o santo alinhavo. Vambora, gente! Santo mesmo. Por quê? Porque se não for um bom alinhavo, o laço não fica armado. Então, pra que tudo funcione, para que a mágica seja feita, você tem que acertar nesse detalhe. E por incrível que pareça, tem muitas meninas que ainda têm dificuldade. E eu tô fazendo essa dica aqui pra você que ainda tem alguma dúvida, tá? E que gosta, porque eu não consigo focar muito no passo a passo nesse detalhe, tá? E eu preparei pra vocês aqui o boutique e preparei esse aqui, que é o amoro invertido duplo, porque são dois tipos de laço. Um que você vai unir, tá vendo? Pra você deixar ele o mais próximo possível. E o outro que eu vou fazer um boutique na casinha, tá vendo? Ele já está prontinho aqui. E agora eu vou fazer esse daqui juntinho com vocês, tá? Vou deixar a medida, porque algumas meninas às vezes pedem. A próxima dica que eu vou fazer, gente, vai ser opções de base, tá? Então, você vai ficando atento que entre os passos a passo, eu vou estar colocando dicas pra melhorar, tá? Aquelas dicas pra somar. Então, não perca nenhum detalhe, porque sempre nos vídeos eu vou colocando muitas dicas no meio. E esse daqui não vai ser diferente. 62 centímetros e 57, tá? Vamos lá? Geralmente eu deixo 5 centímetros e 6 de diferença. Aqui eu já fiz a dobra e fiz a marcação, tá? Deixei ele prontinho pra poder armar com vocês só pro alinhavo, tá? Ó, agora eu vou trazer ele. Não gosto de cola, eu gosto de fazer ele limpo, bem limpo, pro meio não ficar muito grosso, tá? Tá vendo? A armação dele é isso aqui, tá? Na vida do laço, duas coisas, aliás, três, determina. Aliás, quatro. Vamos lá. A primeira é a marcação. Você tem que fazer a marcação correta, tá? Nada de deixar fora do lugar. Senão, um lado vai ficar maior que o outro, tá? Pra entrar em harmonia. Segunda, o alinhavo. O alinhavo é o que determina como que o laço vai armar. Terceira, o acabamento, tá? E quarta, a fita. A qualidade, a marca da fita. Marca eu digo porque cada fita tem um tipo de fio, tá? Influencia e muito. Tem certos laços como esse boutique na casinha, que eu chamo de casadinho. É, boutique sobreposto, tem fitas que não vai armar. Ele não vai ter o mesmo resultado que se você fizer com uma outra fita, tá? Então, vamos lá? Armei o laço, tá vendo, ó? Eu tô segurando o boutique, tá? Pela parte de baixo, tá? Ele tá de cabeça pra baixo. Porque, na realidade, essa daqui é a parte de cima. E essa é a parte de baixo. Você vai segurar prontinho pra fazer o alinhavo, ó. Eu gosto de deixar, tá vendo, ó? Bem retinho aqui. Eu gosto de deixar esse pedacinho assim pra dentro, tá? Porque ele vira. Então, ó. Vamos lá, hein? Eu vou começar por baixo. Eu começo sempre por aqui, tá? Essa é a parte de cima, tá? E essa aqui é a parte de baixo. Por quê? Quando você começa de cima, a tendência do laço é fazer a onda pra baixo. Quando você começa de baixo, ele vai fazer uma canoa. Eu vou mostrar esse exemplo ali, tá? Então, ó. Um. Comecei de baixo. Eu nunca pego muito na ponta. Tá vendo? Eu deixo esse espacinho aqui. Um. Puxei. Eu vou dar o dois aqui. Eu sempre procuro fazer os pontos na mesma largura. Só no boutique, no meio, que eu faço diferente, ó. Um. Dois. Tá? Agora, três. Na mesma largura aqui. Olha lá. Tá vendo, ó? Três. Agora, quatro. Eu já puxo pra cá. Porque é no meio. Olha lá. Quatro. Ó. Vou puxar ele pra cá. Olha a distância do quatro, hein? Cinco. Tá vendo? E agora, seis. Olha lá. Pode observar como ficou. Vou virar pra você ver do outro lado, ó. Aqui, ó. Eu nunca pego ele na pontinha. Tá vendo? Ó. Também não. Vamos tirar agora o alfinete. Tá? Vamos lá. Tirei aqui, ó. Vou tirar aqui, tá? Agora, nós vamos puxar. Ó. Aqui no meio ficou bem mais larguinho. Você puxou. Ó. Vai puxando. Fechando. Que ele já vai armando. Tá vendo? Olha lá, ó. Bora. Vou voltar. Tá? Prontinho. Olha como ficou esse alinhavo. Agora, eu vou voltar mais uma vezinha, tá? Pra poder segurar a fita. Ali, ó. A parte de cima, ele já sai totalmente armado. Tá vendo, ó. Vou cortar, porque eu tô trabalhando aqui com a linha de pipa, tá? Ó. Essa daqui é a parte de cima. Vou mostrar pra vocês. E essa daqui é a parte de baixo. Tá vendo? Esse alinhavo aqui é o do boutique. Tá? Se você seguir essa regra aqui, você sempre vai ter esse resultado. Lili, mas esse casadinho, eu não consigo colocar um dentro do outro. Vou aproveitar agora o vídeo pra mostrar pra vocês. Faça isso aqui, ó. Abre ele, como se ele fosse um boutique aberto. Coloca o primeiro lado, tá? Pra encaixar. E depois você coloca o segundo. Tá vendo? Pra poder estar encaixando, ó. Um dentro do outro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali. Você coloca o dedo. Arruma. Ó. E... Prontinho. Claro que você vai colar, tá? Você vai passar a cola pra poder estar finalizando. Eu já deixei até a base pronta aqui. Depois vocês vão ver ele acabado. Agora nós vamos para esse aqui, ó. Que é o amor invertido duplo. Lembra que eu falei pra vocês sobre o ponto? Então, gente. Quando você começa, tá? O ponto por cima. A tendência é ele fazer esse canô aqui pra baixo. Por isso que eu vejo muitas meninas errarem, tá? Porque ela começa por cima e chega que ela não observa que ela terminou por baixo. Aí o laço aqui arma pra esse lado. Do outro arma pra cima. Como assim pra cima? Se você começar por baixo, olha como que o laço fica. Efeito canoa. Esse aqui é o amora. O efeito do amora é canoa mesmo. Então, se você começar o boutique igual você começa o amora, ele vai virar o oposto. A fita obedece o alinhavo, tá? Então, ó. Esse aqui é o amora invertido. Esse aqui é o amora. O que muda? O alinhavo. Tá vendo? O alinhavo é o que mudou o laço. Então, vamos lá, meninas? Vamos ver como que é feito, tá? Ó. Pra poder estar fazendo esse laço, tá? Então, ó. Tá vendo? Eu sempre procuro armar ele na mesma posição. O que é a mesma posição? A fita pro mesmo lado. Tá vendo, ó. Então, vamos lá. Vou segurar, tá? Bora. Um pouquinho antes. Ali, ó. Esses são laços do estilo amora. O laço juju. O laço estilo. O laço amora invertido tem o mesmo alinhavo daqui, tá? Então, ó. Você vai pegar aqui um pouquinho antes, tá vendo, ó. Coisa de meio centímetro. Você vai dar um pontinho entrando e saindo. Tá vendo? Olha lá. Por que que dá esse pontinho? Pra ele fazer essa volta aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto é o que determina essa volta aqui, ó. Por isso que é necessário você dar esse pontinho do lado de fora. Então, ó. Um, dois. Aqui eu vou deixar um espaço pra afundar. Pra ficar essa volta bonita. Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Vou tirar aqui, ó. Seis. Bora. Sete. Oito. Sempre dando os pontos na mesma largura. Nove. Dez. Onze. Doze. Agora, ó. Treze. Quatorze. Quatro. Vamos tirar os alfinetes. Vou colocar pra vocês verem com detalhe, tá? Se vocês quiserem até tirar print pra depois vocês irem fazendo, ó. Tá vendo? Aqui, você sempre entra com a linha pra ir pra baixo. Aqui a mesma coisa, você sai. Tá vendo? Esse é uma parte. Esse é a outra. Ele tem o mesmo alinhável, tá? Os dois laços. Que é o mesmo laço. Dois modelos, tá? Entenderam? Sem você for usar pra esse lado ou pra esse. É o mesmo forma de alinhavar. Então, vamos lá? Agora eu vou fechar. Ó. Fechei. Tá? Isso aqui, gente. É prática, tá? Ali, ó. Segurar. Lili. Sempre segurando, tá? Sempre. Pra você voltar. Porque agora, na hora que você voltar, é como vai ficar, tá? Então, você vai botar a agulha e vai voltar. Se você não segurar isso aqui direitinho, o que que vai acontecer? Ele vai fazer, tipo, arredondar. Na hora de colar, não fica muito legal. Olha aqui. Nem finalizei. Olha o resultado que teve, tá? Esse aqui mesmo. Agora, deixa eu pegar aqui o alicate. Pra poder ajudar a puxar a agulha. Então, vamos lá, ó. Ok. Deixa eu fazer isso aqui. Peraí que embolou aqui. Bora. Puxando. Isso aqui acontece. Ó. Agora, vamos cortar aqui, tá? Prontinho. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, tá? Agora, virar o outro lado pra vocês verem. Olha. Isso aqui. Viram? Não tem dificuldade. É assim que funciona. Tá aqui. Uma dica. Que no meu ponto de vista, é muito importante, tá? Muito mesmo. Muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Que some, tá? Com vocês. Que isso venha agregar no acabamento de vocês. A próxima dica, eu vou vir falando sobre base, tá? As bases. Como escolher a base. Como. Quando, tamanho, cor, tudo. Entendeu? Com gabarito, sem. Vou estar trazendo essa dica pra vocês. E em seguida, cola. Se você tem alguma dica que você acha que a Lili possa trazer pra vocês, que venha somar, que eu já saiba, ou que eu não saiba, que eu procure saber para poder vir somar no trabalho de vocês, no meu ou no nosso, deixa no comentário. Deixa a sua dica aí, tá? Que eu vou estar olhando, e eu vou estar respondendo, e eu vou estar acompanhando e trazendo aqui. Porque juntas, nós vamos fazer a diferença desse artesanato. Porque nós estamos aqui, um pra levantar o outro, tá bom? Deixar uma mensagem. Vou deixar uma mensagem que tem em cima da minha mesa, tá? Uma mensagem que eu gosto muito. Eu não sou perfeito. Eu sou original. Não queira ser perfeito em tudo. Queira se aperfeiçoar por você. Competir na vida, a gente não compete com outra pessoa. A gente compete com nós mesmos. Hoje, eu sou melhor do que eu era ontem. E amanhã, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Não pra ser o melhor. Não porque eu quero disputar com alguém. Mas porque eu quero, como um ser humano, sempre procurar o melhor. E o que é melhor? Melhor é você acreditar no seu sonho. Melhor é você embarcar no seu sonho. Melhor é você cuidar da sua horta. Melhor é você colher da sua horta. Faz o seu caminho. Planta o seu fruto. Cuida. Rega. Que você vai colher. Sendo um bom ser humano, a vida te favorece. Então, não seja perfeito. Nem queira ser perfeito. Seja original. O original da sua vida, tá? Que você vai ser especial. Um beijo no coração de cada uma. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima dica. E até a próxima dica.